Estamos de volta e eu convido você a provar uma das nossas grandes especialidades, que eu vou dizer, é um jantar refinado, que é o que a gente merece num começo de semana. É ou não é? Especialmente se for para encarar uma noite mais fresca, de outono. Então vamos prestigiar esse grão-chefe de cuisine, amante da Itália, que é, inclusive, nosso parceiro de muito tempo, que é o Paulinho Cotsent. Obrigado por ter vindo, querido. Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez. Como é que você está? Quanto tempo, você me abandonou por quê? Não, imagina, bastante trabalho e sonhos. Não, mas até de barba você ficou, pô, me abandonou covardemente, Paulinho. Imagina, estou aqui de volta. Bom, você se apaixonou pela gastronomia, quer dizer, eu conheço um pouco da sua história, quando, sabe, se formando em arquitetura, quer dizer, ah, mas é isso aí, né? É, é isso mesmo. Ao invés de construir prédios e casas e coisas assim, você resolveu construir. Isso é um tipo, um tipo, não, isso é arte. Para mim, isso é arte mesmo. E essa paixão disciplinada estão sendo refletidos hoje na sua gastronomia. O que você preparou para a gente hoje, Paulinho? Eu trouxe uma paleta de cordeiro assada. Adoro, como você sabe. Com lentilhas salteadas, bem a moda toscana. Imagina, puta, olha isso. Acompanhado de uma coisa mais linda isso. Ah, eu trouxe um de presente para você. Você está brincando comigo. Não, não. Tem aí, está aí? Se eu já visto. Se tiver, eu já visto. Tem, tem sim. Eu já visto. Bom, como é que você pensou nessa harmonização, nesses ingredientes aqui? O que você tem? Tem sete mexe. São cogumelos, são cogumelos frescos, um pouco de portine seco, que eu já trouxe preparado. Trouxe preparado um molho que eu faço à base dos ossos, do cordeiro. Isso é um demi-glace? É, uma demi-glace de cordeiro. Tá. E as lentilhas, né? Uma leguminosa com um pouco de cenoura, uma abobrinha, temos pancheta. Ou seja, tudo pensadinho e equilibrado. Eu vou dizer uma coisa para você, Paulinho. Você é insuportável. Imagina. Você é insuportável. Imagina. Olha que coisa linda. Eu sempre gostei da sua gastronomia. Você sabe disso. Obrigado. Sempre gostei. É uma honra. Não, minha, minha. E a combinação da carne com vegetais, que isso é uma coisa que é difícil fazer, às vezes com salada e tal, acaba, na verdade, sendo... Dá uma certa, vamos dizer... Pode até não ser verdade, mas dá uma leveza no prato, né? Pelo menos dá para a gente dizer que a consciência fica um pouco mais tranquila. Não, sim, mas eu acho que é o equilíbrio dos dois, né? É o equilíbrio dos dois. Tem que ter. E espoar aqui? Espoar aqui. Na sobremesa, eu trouxe uma pera cozida em vinho moscato daste, que a gente vai servir com a redução dela mesma, um creme de caramelo, um biscuit e uma calda de frutas vermelhas. Por que você é assim? Olha que coisa mais linda ali. Olha no vídeo. Imagina. Que coisa mais linda. Maravilhoso. Estou te devendo essa, André. São Paulinho, meu brother, não sabia que ele vinha hoje. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite. Bom, eu quero deixar mais uma vez. Você está no átimo agora, né? Sim, estou no átimo há pouco mais de oito meses. Estou chefiando e assinando o cardápio de lá. Quem pode, pode. Quem não pode, você sacode. E num lugar que eu gosto muito, que é a Vila Nova Conceição, né? Diogo Jacome. A minha bonitinha foi criada lá. Quando eu cheguei do Rio de Janeiro, primeiro não tinha, né? Com a mão na frente e outra atrás e tudo. A família me deserdando, aquelas coisas. Eu fui morar num lugar pouco recomendável, né? Chamava-se Boca do Lixo, lá onde tem Cracolândia hoje, lá na Praça Júlio Mesquita. Um terror. Melhorei um pouquinho para onde eu fui, pela Nova Conceição. Não esses apartamentos maravilhosos, era uma coisa mais simples. Tinha até dois quartos e tudo. E eu tenho paixão pela Vila Nova, desde então, sempre morei no Morumbi. Mas foi lá que eu tinha sempre essa amiga que morava lá, que era toquinho, tinha 11 anos de idade. Mas a família era amiga da minha. E a partir daí, fiquei apaixonado. Diogo Jacome, conheço muito bem a rua. Número 341. Do ladinho do parque. Do ladinho do parque. Meu Deus. Acho que é o menor ponte de lá. É, é um lugar muito bonito, muito bonito. Bem arborizado, uma casa bonita, uma casa bem arejada. O Átimo é um lugar especial. Ah, vou te visitar uma hora dessas. Eu te espero lá. Obrigado, querido. Você está todo dia? Sim. De terças a sábados. De terças a domingos, desculpa. Tá. 50-54-9999. Exato. Não liga para ele, não. Esse é o telefone do estabelecimento. Ele é comprometido. Viu, bonitinha? Não fica pensando bobagem. 50-54-9999. Esse é o telefone do Átimo. Que o Paulinho assina a cozinha. Obrigado, irmão. Eu que agradeço sempre. Obrigado. Obrigado, irmão. 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 Obrigado.